E fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal do Casas Games E hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês Como você colocar skins No Craftsman Mastercraft Minecraft É basta você vir aqui na aba skins E aqui vai ter outras skins Aqui que dá pra você usar Ano que vem vai ter outras E você vai vir aqui em personalizar Mas calma que eu vou ensinar pra vocês Agora E o que eu quiser Agora Vocês vão baixar esse aplicativo aqui O tk.io para Minecraft Que baixou Vamos abrir ele E basicamente o que vai acontecer É... Vocês vão ficar olhando aqui Permitir que o app O tk.io Tá, isso aqui tem que permitir Beleza, tudo certo Aqui vai aparecer pra mim Sobre a porção de tela detectada Isso é por conta Que eu estou gravando E... Vai vir aqui em memória Vai ligar só a memória Não precisa do outro coisa Só a memória mesmo Você tem que ligar Isso daqui eu vou colocar 21 de fevereiro Você pode colocar a data se quiser Vai, vou colocar aqui Nascinha 86 Vai, vamos lá Vim aqui Ok E agora temos várias coisas Temos texturas É... E temos várias coisas Legais aqui Mas principalmente As skins Tem muitos skins Skins de tudo 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 que você imaginar tem Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui de animal Vamos colocar de animal Aqui temos algo Skins de banana Será que funciona O seu skin de banana? Eu quero ver Será que funciona, galera? Eu vou ver agora Se funciona Você vai baixar Beleza Agora que você baixou É... Você vai vir aqui Você vai verificar Se está na sua galeria Se estiver Ok Tem que ver se está Aqui ainda não está Demora um pouquinho De tempo, tá? Vou vir aqui No tk.io de novo E dou De importar Beleza Tem como importar Legal Aqui Abrir Caso como não tem Minecraft original Não tem o Minecraft Coisa aqui Mas eu tenho O Crafts Lembra que eu tinha apertado Lá Importar pro Minecraft E aí Eu tinha aberto A Play Store lá Com o Minecraft pago Então naquela hora Lá Já conseguiu colocar No Craftsman É só você fazer Aquilo lá Que eu fiz Tipo se você só tem O Craftsman Vai ir pra lá Vai pra tela do Minecraft Mas só você entrar No Craftsman Ou Mastercraft Que vai estar lá A sua skin Aí aqui está A skin de banana Que eu peguei lá Vou vir aqui Vou vir aqui jogar Vou criar um daqui Tá Deixa eu ver como é que fica Minha mão Assim Uma skin de banana É Tá Não acho que não fica tão bom Assim Mas foi uma Só pra vocês verem Assim Que funciona mesmo Então Vou tentar posicionar Assim Agora Uma banana Dentro Do Craftsman Vamos pegar Outros skins Aqui Vai Vamos vir aqui O TK.io Aqui eu entrei Em alta Mas você pode precisar Qualquer coisa Que vai ter Tudo 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 que você precisar Vai ter Aqui temos Skin de aldeão Skin Shrek Skin do Dream Pra quem não conhece Do Dream O melhor Jogador de Minecraft Temos Do Dream Temos De tudo 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 Sem imaginar Temos Do próprio Steve É Vou vir aqui Mob Dá pra eu jogar Tipo Como Um Creeper Ou é Vou colocar A skin Do Sei lá Do Herobrine Não Vou colocar A skin Do Do Herobrine Vai Colocar A skin Do Herobrine Pra eu não Me assustar Mas Eu posso Me assustar Acho que Eu vou Estar Lá Jogando Aí Eu vou Ver Que tem O Herobrine Ali Fica com medo Aí Você vai Baixar Você vai Vim Aqui Apertar Em Abrir Beleza Vai Abrir Aqui Essa Aba Agora Você vai Entrar No seu Craftsman Ou Do Herobrine Do Herobrine Tadam Eu sou Sou Herobrine Aqui No Minecraft Man Eu vou te pegar Eu sou Herobrine E Bem fácil Você pode Colocar Qualquer Skin Que você quiser Beleza Galera Falou E fui Tchau Pessoal